Olá, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com mais um Passe e Fala! Eu fico muito feliz que vocês gostam desse tipo de vídeo, porque vocês me mandam lá no direct Anny, minha roupa tá toda acumulada esperando você pra passar comigo Anny, acumulei minha roupa, cadê o Passe e Fala? Então eu fico muito, muito feliz que vocês estão gostando desse quadro aqui do canal E vai ter todo mês, gente, todo mês vocês podem esperar, eu não sei se no começo ou no final Agora de fevereiro tá sendo no final, mas o de março eu não sei ainda Eu tô com muita roupa acumulada, esse sexto aqui ó, é só uma parte que eu vou passar com vocês Mas eu tenho sacola lá dentro com roupa, tem bastante roupa acumulada Então pega aí a sua roupinha, pega aí a sua pipoca se você não for passar roupa Vou usar esse daqui que é uma misturinha de confort, álcool e água Só pra dar um cheirinho a mais na roupa assim, eu gosto de passar O meu coração quer te sentir, faça morada Cadê? Eu salvei algumas perguntas Eu peguei as perguntinhas da última vez que vocês me mandaram Porque algumas perguntinhas eu não consegui responder Então eu peguei daquela mesma foto que vocês comentaram da última vez aqui do canal, tá bom? Lá do Instagram Então se você não me segue, corre lá pra estar mais pertinho de mim Pra vocês ficarem sabendo quando acontecem essas coisinhas assim, né? De perguntas, essa interação com vocês E eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu compartilho por lá também Então corre lá pra conhecer A K Germano K Germano, ela é uma fofa Ela sempre comenta, gente, nas fotos Comenta nos vídeos Comenta em tudo, gente A K é uma fofinha querida Que me manda direct também Cheio de amor e carinho Sempre, sempre aqui com a gente Muito obrigada, K Você é uma fofa Uma princesa, realmente Tem princesa e princesas que estão acompanhando Que estão curtindo, que estão comentando E eu amo, gente Quantas meninas não vêm e falam assim Anny, eu nem assisti o vídeo Já deixei o meu like Gente, isso deixa o meu coração tão alegre Essas são princesas oficiais Aquelas, né? São top Eu falo pra elas assim Ah, vocês são top, meninas Porque elas são muito fofas Assim, de chegar Nem assistir o vídeo Já tá colocando like Comentando Participando junto aqui, né, gente? Isso é muito importante Parece que não Mas é muito importante pra gente Que faz os vídeos, sabe? Porque aí começa a gente ter uma Uma proximidade Você vê o tanto de like Então você fica feliz Você fica empolgada Sabe? Várias coisas Em volta desse like Não é só você deixar Um gostei Ou um não gostei, sabe? É um feedback mesmo Que a gente tem De saber se vocês estão gostando O que vocês estão gostando De assistir E o que não estão Sabe? É muito importante Muito gostoso de ver É... Como eu vou estar lançando vídeo Todos os dias De segunda a sexta-feira Então eu quero Responder vocês aqui No... YouTube Pra ver o que vocês estão gostando O que vocês estão Gostando de ver O que vocês querem ver Por aqui De segunda a sexta Teremos vídeo Eu não sei ainda Se é às duas da tarde Ou às oito da noite Eu ainda estou decidindo O horário O que vocês acham Colocam assim Se você prefere Ani duas horas da tarde Coloca Hashtag Ani duas horas Se você gosta Da Ani À noite Você coloca Ani oito horas Tá? Da noite Vinte horas Pode colocar Vou deixar as hashtags Aqui pra vocês comentarem E eu vou estar acompanhando Vou estar curtindo Esse tipo de comentário Assim Às vezes não dá pra responder Mas eu sempre dou O meu coraçãozinho E vai ser muito legal Eu saber de vocês O que vocês preferem Porque o canal É nosso Então eu produzo daqui Vocês curtem daí E a gente anda junto Para o vídeo agora E já comenta Pra você não esquecer Porque vai ser Muito, muito, muito Importante pra mim Mas voltando A Cacamargo A Cá Ela E não é Camargo Ariane Germano A Cá gente Ela perguntou Se O que eu falaria Há cinco anos atrás Tá escrito aqui Aqui ó Aninha linda O que você falaria Para a Ani De cinco anos atrás Gente É muito louco Pensar isso Porque eu tinha Vinte anos Há cinco anos atrás E é assustador Pensar nisso Assim, sabe Não que eu tenha medo De ficar velha Nunca, gente Quero curtir Cada fase Da minha vida Como Eu sempre Eu sempre Tento curtir Sempre Tento Tá feliz Nas partes Assim, né E a gente Vai conversar Sobre isso Ei Eu vim aqui Falar de pertinho Com vocês Aqui no começo Do vídeo Não pula Nenhuma parte Porque tem muita coisa Legal aqui Nesse vídeo Aqui, tá Então Se você não conseguir Assistir ele inteiro Porque tá muito grande Assiste um pouquinho Pausa Volta mais tarde Mas Não pula Porque tem muita coisa Legal Que eu tenho certeza Que vai tirar Muitas dúvidas Vai te ajudar Então Não pula Nenhuma partezinha Tá Vamos lá Vamos lá Para o vídeo O que eu falaria Para a Ani De vinte anos Porque hoje Eu tô com vinte Cinco Cinco anos atrás Eu teria vinte Gente É muito louco Pensar isso Assim, sabe Porque olha Como eu tô Onde eu cheguei O que eu já fiz Quantas coisas Já aconteceram Na minha vida Sabe Mas eu falaria Para mim Há cinco anos atrás Que Eu sou muito além Do que eu posso imaginar Que eu tenho Muito mais força Do que eu posso imaginar Sabe Que Eu posso Tudo aquilo Que eu sonhei Que eu posso sim Realizar as coisas Que eu corro atrás Sabe Que eu ponho Determinação E foco Que não precisa ter medo Que tudo vai dar certo Que tudo passa Que é uma fase Na nossa vida Que as coisas passam E por isso que eu tinha Que ser feliz Em todas elas E foi E é isso que eu falo Para a Ariane Daqui cinco anos Também, sabe Se eu pudesse ver A Ariane De trinta anos Assim Eu ia falar isso Viu Deu tudo certo Porque eu sei Que vai dar tudo certo Gente Eu tenho uma Eu acredito Tão forte Dentro de mim Que vai dar tudo certo Que vai passar Todos os nossos momentos Ruins Que É tudo fácil Na nossa vida Que eu posso Viver com outras escolhas Sabe Assim Por exemplo Uma vez eu falei Que eu não moraria de novo Em apartamento Porque tem muito barulho Porque tem muito barulho Muita coisa E as vezes você escuta O seu vizinho E essas coisas assim Só que gente Existem exceções Na nossa vida Existem momentos Na nossa vida Existem pensamentos Você evolui Você cresce Você amadurece Cada ideia Da sua vida Sabe Gente Eu penso muito Assim Muito mesmo Aprender com a vida Sabe A pessoa que não quer Mais aprender Com a vida É difícil Não precisa mais Viver Porque olha Você vai ter uma lição A cada dia Sabe Eu falei daquele tipo De apartamento Uma estrutura diferente Aí pode falar assim Olha Vem ela se explicando Ou Olha Vem ela Querem se justificar Não gente Eu só estou querendo Exemplificar para vocês Porque assim Esse apartamento É uma delícia Eu não escuto vizinho Eu não escuto nada Sabe Então As coisas melhoram Cada vez mais Vocês entendem O que eu quero falar Para vocês Eu gosto muito Do passe e fala Porque É uma parte Que a gente conversa Muito Que eu consigo Mostrar Todos os meus pensamentos Para vocês Que eu consigo Abrir um pouquinho Mais da minha vida Dos meus pensamentos Do meu coração Para vocês Realmente Sabe É Limpando uma casa Às vezes a gente Não consegue conversar Tão bem Então Cada tipo de vídeo Para mim É muito especial Eu falaria Para a Minnie De 5 anos atrás Que Não precisa ter medo Não precisa parar Por cada dificuldade Você vai passar Por cima delas Com toda a sua Determinação Com todo o seu foco Com toda a sua coragem É só você vestir isso Sabe E aí Veste essa capa De determinação E foco Que você vai conseguir Não tenha medo Sabe Não tenha medo De viver Eu sempre tive muito medo De viver De fazer as coisas Acontecerem E hoje Eu penso Totalmente diferente Eu acho Que eu tenho Que fazer sim Dar certo Se não deu Tudo bem A gente passa E vai fazer de novo Vai tentar de novo Pode ser um desgaste Pode Mas eu Tentei Sabe Pelo menos Eu tentei Falaria pra mim De 5 anos atrás Tenta Não tenha medo Seja corajosa Ousada Vai em frente Porque Deus Tá com você E vai dar tudo certo Pode às vezes Parecer que não vai dar Mas no final Dá certo Que delícia Que bom que a gente Aprende com a vida Né gente É muito bom Então aprenda com a sua vida também Porque eu sei Que você pode Muito mais Do que você pensa Muito 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 mais Me perguntam sempre Gente Eu não tenho Uma princesa específica Aqui pra citar Porque é uma pergunta Que eu tenho Recebido assim Quase diariamente Eu falo pra vocês aqui Viu gente Eu recebo muito Esse tipo de pergunta E não Não é quando eu vou ter filho E como você faz Pra ser feliz Todos os dias Como você faz Pra estar animada Como que você faz Pra estar assim Feliz E gente Eu não sou perfeita Longe de mim Eu não sou perfeita Mesmo Eu tenho sim Os meus dias Que eu quero ficar No sofá Que eu quero ficar Na minha Que eu quero Só ficar eu Eu e eu Eu e um filme Eu tenho os meus dias Assim também E é isso que eu tenho Que trazer pra vocês Entendeu Os meus dias melhores Claro que vai ter dia Que eu falo assim Gente eu não tô bem Como eu já falei Num vlog Que eu não tava querendo Mais limpar A organizar O meu guarda roupa Sabe Então assim Tem dias Que eu não vou querer fazer E é E tudo bem Sabe Eu acho que o segredo é esse É você não se cobrar tanto Quando eu deixei de me cobrar Tipo Poxa Eu não fiz isso hoje Eu não fiz aquilo Eu não fiz aquilo Eu vivi uma vida tão mais leve Eu vivo uma vida tão mais leve Todo dia eu acordo Com uma listinha Do que eu tenho que fazer Na minha mente mesmo Eu falo assim Ai hoje eu vou passar roupa Hoje eu vou gravar vídeo Ou eu vou fazer os dois juntos Ou eu vou lavar a cozinha Hoje eu vou editar meus vídeos E responder comentários Sabe Eu tenho um planejamento E eu tento seguir aquilo Na minha vida E assim Quando eu acordo Meio Tipo Hoje não vai dar certo o dia Hoje não vai tá bom Gente Eu falo assim Eu não tô medindo pra vocês E eu não tô querendo colocar Religião no meio não Eu quero colocar Deus Na sua vida E no seu coração Pra você conseguir ter um ânimo a mais Um gás Eu sempre pensei assim E E foi muito mais fácil Quando eu deixei isso acontecer Na minha vida Claro que Quando eu tenho esses dias Mais down Assim Mais tristinho Eu pego e me permito Mas não sempre Não todos os dias Ai hoje eu acordei triste Vou ficar no sofá Ai a minha Aí no outro dia Fiquei triste o dia inteiro No sofá No outro dia Eu acordo triste novamente E todos os dias assim Isso não é normal Isso não tá legal pra você E nem pra quem tá perto de você Sabe Então Eu tô falando aqui gente Como se eu estivesse conversando Com uma amiga Como quando eu converso Com a minha amiga Com as minhas amigas Eu converso assim Eu sou mais Natural Mais Sabe assim A gente tem que conversar sério Também Sabe Eu acho que papo de amiga Não é só dando risadinha E falando Ai você vai conseguir Claro que não Eu acho que tem uma seriedade Eu acho que o O passe e fala Vocês vão conhecer mais O meu lado sério E isso é muito legal Gente É um lado que poucos me conhecem É só quem quer me conhecer real Que conhece essa Ariane aqui Que as vezes você fala assim Antes tava brava Antes tava séria Mas não é Porque quando a gente tem que conversar De coisas sérias Assim Eu acho que Uma vida Pra você viver assim É muito séria gente Você escolher do jeito que você quer viver Sabe A vida ela passa muito rápido Se você Deixa as coisas Não acontecerem na sua vida Você sempre querendo ficar triste Você sempre querendo ficar pra baixo Eu sei que é normal A gente ter dia assim Eu sei Mas todos os dias Procure uma ajuda Procure O seu marido Procure um amigo Que você confie realmente Né Porque tem muita gente Que você acha Que você pode confiar E no final Você não pode E as vezes você acha que pode Depois você se decepciona A decepção é uma coisa natural da vida Infelizmente Mas que a gente tem que passar São coisas que a gente tem que passar Na nossa vida Sabe Então Procure alguém que possa te ajudar Ou até um psicólogo Sabe Poxa Eu preciso de ajuda Eu preciso Ir numa igreja Eu preciso de Deus Na minha vida Eu preciso Ouvir um louvor Eu preciso ouvir uma pregação Sabe Eu preciso mudar Minha vida Minha história Eu quero fazer Minha história ser feliz Sabe E eu sempre falo pra vocês Que a decisão é sua Ai Anny Mas você não sabe O que eu já passei Na minha vida Gente Eu já tive momentos De ficar assim No meu sofá Ou ficar assim No meu quarto Tudo escuro E eu não querendo levantar Eu já tive momentos assim Sabe Então eu sei Um pouquinho Do que você está passando Eu não estou falando aqui Da boca pra fora Ou uma pessoa Querendo se gabar Nas coisas Que hoje é muito feliz Não Eu não sou perfeita Como eu sempre falo pra vocês Mas eu quero Te ajudar A ser feliz Eu quero te ajudar A levantar da sua cama E cuidar do seu lar Cuidar do seu marido Cuidar da sua casa Cuidar Dos seus filhos Com amor Com carinho Com dedicação Cuidar de você própria Gente É tão bom Quando a gente cuida da gente Quando a gente se ama realmente Quando a gente está orgulhosa da gente Quando a gente sente prazer Em tudo que a gente faz Sabe Gente Agora nós vamos Pra próxima perguntinha Deixa eu ver aqui Oi Anny Gostaria de saber Se você tem planos Para voltar a estudar E como é sua relação Com pessoas de outras religiões Acredita ser possível Ter amigos De outras religiões Quem me perguntou Foi a Daniela Ai gente É porque eu coloquei O negócio em cima Pera aí Daniela Lecina Desculpa se eu li errado É porque Eu risquei aqui Pra deixar marcadinho E ficou meio estranho Mas você sabe Que é você né Minha princesa Eu quero sim Voltar a estudar Não tão breve Assim No ano que vem Ou outro Mas eu queria muito Fazer um curso teológico Eu quero muito 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 mesmo O Thiago já tem Mas eu ainda não tenho E eu quero muito Me aprofundar nisso Eu fiz um curso Básico De teologia Né Na antiga igreja Que eu tava Mas Foi bem breve Então eu quero fazer um curso Mais aprofundar E ai gente Ela perguntou Sobre religião E é o que eu sempre falo Pra vocês Eu não acredito em religião Não acredito mesmo Eu vivo um Deus Que é muito mais Que uma simples religião É Eu não gosto De religião Eu não gosto De pessoa religiosa Eu não gosto Eu me entristeço muito E imagino E imagino como Deus Fica Com esse tipo De ação Sabe Eu gosto De sentir a presença De Deus Eu gosto De estar com Deus Eu gosto De ouvir a palavra Dele Mas eu gosto De praticar isso E as vezes A religião Ela te impede Sabe De viver muito além Do que Deus tem Pra te oferecer E Eu não vivo Uma religião Por isso que Eu não aborto Tanto esse assunto Aqui com vocês Eu quero que vocês Me entendam Quando eu falo isso Tá gente Eu sou sim Evangélica Cristã Graças a Deus Desde criança Desde o berço A gente fala Respeito Quem tem a religião A doutrina Mais rígida Eu respeito Todo mundo Gente Eu respeito Todo mundo Mesmo Eu não tenho diferença Eu tenho amigos Que não são Da mesma religião Que eu Que tem uma doutrina Mais rígida Que tem uma doutrina Que sabe Que vai numa igreja Que é mais leve Que é mais tranquilo Eu acredito sim Que nós podemos Ter amigos De outras religiões Que a gente tem sim Que ter amizade Com outras pessoas Eu só acredito Que isso não pode Nos corromper Por exemplo Ai meu amigo bebe Eu não gosto de bebida Alcoólica Tá gente Então eu não vou beber Isso eu acho que Não agrada Sabe A vontade de Deus Então Eu não posso ser Corrumpida Pela vontade Do meu amigo Entendeu Eu não posso Fazer uma fofoca Junto E E é isso assim Sabe Detalhes E cuidados Que a gente tem que ter Seja diferente Que eu acho Que é a melhor escolha E eu não Busco uma religião Sempre deixo bem claro Aqui pra vocês Eu busco Deus Eu amo a Deus E respeito todo mundo Todo mundo que tem religiões Diferentes da minha E eu super respeito Gente Super respeito mesmo E deixo as portas da minha igreja Também abertas Pra essas pessoas Que um dia Quiserem conhecer Pode chegar E serão muito bem recebidos Gente A gente tem que ter amor É isso que tá faltando Nada de religião É amor ao próximo Amor pelas escolhas Respeito E é isso gente É assim que eu penso Sobre religião Eu não quero viver uma Eu quero ser diferente Isabela Isidoro Perguntou Você ainda sofre muito preconceito Por ser dona de casa E ter escolhido seguir esse caminho Gente Hoje nem tanto assim Porque Quem tá à minha volta Sabe a minha escolha Sabe né Às vezes Vem algumas pessoas Falar Você não quer trabalhar Não Você não quer né Você não fica assim Quando a pessoa é nova Na minha vida Mas depois ela começa A me respeitar Porque eu respeito muito A escolha dos outros Então eu acho que Isso Ajuda muito assim Sabe gente Eu ser respeitada também Pelas minhas escolhas Eu não sei explicar pra vocês Mas como eu respeito Muita decisão das pessoas As pessoas também Respeitam a minha Sabe Claro que existe preconceito Gente É óbvio Tem muita gente Que acha que A gente não faz nada Que a gente Brinca De ficar em casa E não Se você vai fazer Tudo que você tem que fazer Na sua casa Você vai ficar o dia inteiro Fazendo as coisas Sabe Sério Sério mesmo Você vai ter que sempre Lirar seu armário Sempre vai ter a rainha Sempre vai ter isso Sempre vai ter aquilo Não que eu fico Lando bem na casa Não gente Não fico Mas Gente Eu não tô brava Tá Estou conversando mais sério Porque São conversas É diferente gente Eu converso assim Com as minhas amigas Eu não sei explicar pra vocês Mas eu não estou brava Porque depois Eu venho comentário A vocês Você tava brava? Não gente Não tô Vem fazer morada Ó Já tô acabando o sexto E eu sofro preconceito Assim na internet Às vezes Sabe Vem uma pessoa Que nem acompanha Tudo E aí a pessoa fala Ai Nos tempos de hoje Uma mulher tão nova Ficando em casa Sabe Comentários assim Mas eu entendo Sabe Eu acho que as mulheres Hoje em dia Buscam tanto a igualdade Que elas esquecem Que eu escolhi isso Sabe Ninguém me impôs De eu ficar na minha casa Meu marido não falou assim Ah você vai ficar em casa Você vai passar minhas roupas Vai lavar minhas cuecas Não Eu escolhi Então eu acho que a gente Tinha que ser respeitada também Porque é uma questão de escolha Sabe Se a gente busca Tanto a nossa liberdade Tanto a nossa igualdade De Poxa Eu quero fazer o que eu quero Não é isso que Geralmente As mulheres falam Né Então Eu escolhi o que eu quero Eu quero cuidar da minha casa Eu quero cuidar do meu marido Eu quero futuramente Cuidar dos meus filhos Cuidar de mim Cuidar da minha igreja Sabe Eu quero fazer isso Gente Então assim Infelizmente tem preconceito Mas elas esquecem que A gente está no mesmo barco Sabe Que legal que elas conseguiram A igualdade Que elas estão buscando isso Que elas estão crescendo No meio do trabalho Que elas estão evoluindo Que elas estão sendo Diretoras Presidentes Gente Eu aplaudo Aplaudo mesmo Porque é muito lindo Mulheres que se posicionam Aí Se buscam Sabe Mas eu acho que Também podia ter o respeito Com as mulheres Que escolheram Ficar no celular Cuidando E amando O seu cantinho Não é por preguiça Tem gente que fala Que é por preguiça Tem gente Escuta bastante coisa Assim Sabe Que deixa a gente triste Sim Claro Mas eu acho que A gente tem que Estar bem firme Naquilo que quer E feliz E eu acho que Isso que é O que importa Sabe Se eu estou feliz Trabalhando de secretária No escritório Que legal pra mim Sabe Poxa mulher Parabéns Se eu estou feliz Sendo professora Que legal Parabéns Se eu estou sendo feliz Cuidando do meu lar Que legal Parabéns Eu acho que é isso Eu acho que a gente tem que Buscar a felicidade A gente tem que Parar de se preocupar Um pouco com a vida Do próximo Sabe Se preocupar do lado bom Não ficar julgando É isso que eu falo A gente tem que amar sim O nosso próximo Cuidar dele E estar com ele Mas a gente tem que Julgar menos Eu acho Mas a gente sofre sim Preconceito De ficar em casa E ter escolhido isso Não entra na cabeça Das mulheres Às vezes Que a gente quer Isso Entendeu Bom gente Eu peguei aqui Mais uma perguntinha Aline M Rochochoito É a Rochocho Eu chamo ela assim Lá no Instagram Você sabe que é você Né princesa Ela falou assim Um beijo Essa linda Muito obrigada Por sempre Sempre comentar E estar participando Nas lives Eu lembro Quando você participava Muito legal Gente Eu amo quando vocês Continuam com o mesmo nome Com a mesma fotinha Porque dá pra eu lembrar É muito gostoso Muito legal Muito obrigada Tem uma princesa Também aqui no Youtube Gente Que ela tá Desde o começo Eu não lembro o nome dela Mas ela tá Com a mãozinha assim Na foto E ela tá com uma roupa clara Eu lembro dela Toda vez também Um beijo pra vocês Sua linda Anny Quero saber Quais são as manias De limpeza Que você pegou Da sua mãe Por exemplo Eu peguei De fazer a faxina Na quinta E dar um tapa Na casa no domingo Manda um beijo Amo você Um beijo Aline Muito obrigada Pelo carinho E eu amei essa pergunta Porque o próximo Passe e fala Essa é a última perguntinha Tá gente Que a gente vai fazer Eu quero conversar Sobre isso Sobre Coisas de dona de casa Então Fiquem atentas Lá no Instagram Que eu vou Perguntar por lá Tá gente Que eu consigo filtrar Melhor pra gente Conversar sobre Mas então Meu A minha mãe É um exemplo Pra mim Em tudo assim Sabe Minha mãe é muito Dedicada Muito Atenciosa Com a casa dela Eu sempre Cresci Vendo a minha mãe Assim sabe Eu acho que é por isso Que eu quis tanto Ser dona de casa Porque a gente espelha muito Nos pais assim E eu vi a minha mãe Sempre em casa Sempre cuidando do lar Com muito Muito amor Minha mãe não era aquela mãe Que ficava Ai que saco Eu tô aqui cuidando Dessa casa de novo Tô aqui passando roupa de novo Meu Deus do céu Eu não aguento mais Minha mãe não Minha mãe sempre fez Com muito carinho Olha sua roupa Tá passada Tata Olha isso Nossa Minha mãe sempre foi muito assim Pode ser que um tempo Ela enjoie Pode Mas ela é sempre Muito carinhosa Com a casa dela Né mãe Tá linda Ela tem Instagram Gente E as vezes ela compartilha Algumas coisinhas por lá Se vocês quiserem Seguir ela também Então Aí eu faço Faxina de sexta-feira Porque minha mãe fazia E dou um tapa Na casa de segunda Que engraçado Né Então a gente Eu peguei essa mania Até hoje Assim Ela me dá dicas De produtinho Ela fala assim Ai Usa teu produto Porque é bom Então eu sempre pego Os produtos O Cifre foi ela Que viu no Instagram E falou Tá Tá todo mundo usando Vê lá Se é gostoso Se você gosta E eu amei Assim Né Eu usei a primeira vez Na casa dela E eu amei E outras coisas Assim Minha mãe Ela cozinha Muito bem Nossa Já peguei tantas 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 dicas Com ela Tantas manias Que ela me deu Assim Eu acho que A faxina em si Eu tenho o meu jeitinho Porque A faxina Você vai descobrindo Né Conforme você vai fazendo O que é melhor O que não é O que te atrapalha O que você pode melhorar Então É uma coisa muito pessoal A faxina Né gente Por isso que eu sempre falo Que não existe certo e errado Porque existe o seu jeito de fazer Trocar roupa de cama Uma vez por semana Eu via ela fazendo Então Eu faço isso Toalha de banho Sempre tá observando Não é só uma vez por semana Você tá sempre observando Não passar as toalhas de banho Porque isso atrapalha A linha né Da toalha Então eu peguei essa mania Com ela também Ela falou Essa diquinha E eu peguei E várias outras coisas Gente Eu aprendi muito Com a minha mãe Muito mesmo E sou muito Muito grata Por ela ter sido Esse exemplo maravilhoso Que ela É E foi Não Que ela é Que ela foi E é Que ela sempre Será Na minha vida Assim sabe Ela é um exemplo Como mãe Como mulher Como tudo E é legal Porque a gente Troca muita informação Porque Hoje em dia Eu Eu ajudo muito Ela na maneira De se arrumar Essas coisas assim Sabe Então Eu sou muito amiga Da minha mãe Gente E eu tenho muito orgulho De falar isso E tanto é que Eu falo Que eu vou ter filho Com 26 27 anos Porque foi a idade Que ela me teve Sabe E eu acho Que deu tão certo É legal né Quando a gente vê Que deu certo Que ia fazer igual É Estávamos com 3 vídeos Na semana E agora Vamos passar Para 5 vídeos Gente Vai ser muito gostoso E um desafio Muito grande Para mim Então Eu quero vocês Pertinho de mim Para me dar Muita força Porque eu fico muito feliz Quando vocês comentam Quando vocês curtem E é essa troca Que a gente Vai ter Sabe Eu fazendo os vídeos Vocês curtindo E comentando Vai ser Top Gente Terminei E eu não estava brava Tá Lembrando mais uma vez Eu não estava brava Eu só estava conversando Como eu converso Com as minhas amigas No dia a dia A gente está mais sério Assim Mais concentrada Na verdade né Eu acho que Às vezes a gente tem que falar Um pouquinho sério E terminei 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 Ah E uma coisa Que me perguntaram Muito 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 No meu último Vídeo de faxina Do 20 minutos Do desafio Vou até Parar para conversar Com vocês Que agora acabou também Gente Me perguntaram muito Se eu estava grávida Que eu estava com Barriguinha de grávida Gente Essa é a minha barriga O que que aconteceu Aquele dia Eu estava Para entrar nos dias De mocinha Eu estava com a barriga Muito inchada Realmente Muito 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 Mesmo Até no vídeo de faxina Da lavanderia Também Eu estava com a mesma roupa E estava assim Bem grandinha mesmo Parecia mesmo Que eu estava grávida Mas eu não estou Gente Assim que eu tiver Eu vou fazer o teste Junto com vocês Vai ser assim Ao vivo Sabe Não vai ser Eu não vou esperar Os meses Eu vou compartilhar Assim que eu descobri Assim que eu descobri Eu vou contar para vocês Podem ficar tranquilas Eu não vou ficar Guardando três meses Eu não quero isso Eu vou falar assim Que for mesmo E às vezes pode ter gente Ai Ariane Mas E os três meses de resguardo Né Às vezes Mas eu Ariane Decidi assim Tá gente Respeito também Quem não quer compartilhar Os três meses Eu super entendo Tem gente que já passou por isso Já teve frustrações Né Mas Também às vezes Pode acontecer com oi Oito meses A gente não sabe da vida Sabe Então Eu penso assim Né Hoje eu penso assim De que eu vou compartilhar Assim que eu souber Gente Assim que eu souber Não estou tentando Estou me prevenindo Não parei de tomar remédio ainda Né Então assim Eu não estou tentando Ter filho Sabe Mas assim Que acontecer Um dia No dia que acontecer Vai ser muito especial Para a gente Assim como vai ser especial Para vocês também Eu tenho certeza Que vocês torcem muito E querem muito 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 Esse momento Mas ainda não Estou Gente Às vezes Eu posso ter Enchadinha Gordinha Eu emagreci muito Graças a Deus Vocês percebem Isso Perguntam Se eu fiz Educação Essas coisas assim E eu perdi muito peso Lá na Inglaterra Gente E eu estou tentando Manter Porque lá Eu trabalhava Bastante Essas coisas Que eu já conversei Com vocês Mas Né Então é que eu estou Tentando manter Passando fome Não comendo É isso Gente Não tem segredo Emagrecer É você passar fome Aquelas Não As nutricionistas Não me matem Não me matem Princesas Mas Eu sei Que é difícil Gente É difícil perder peso Não é só você Tenta Não Você tem que E filme E é isso Tá Eu só queria esclarecer Que eu não estou grávida Não estou mesmo E é isso Minhas princesas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Eu amo compartilhar Com vocês E É isso Ficou bem grande Né Mas espero que vocês Tenham assistido aí Ele inteirinho E quem assistiu Me manda foto Me manda direct Que eu vou amar ver Vai ser muito gostoso Compartilhar esse momento Com vocês também Tá bom Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau